Música A pandemia causada pelo Covid-19 causou grandes impactos nas relações de consumo E durante a bandeira preta que há restrições de circulação e diversos setores do comércio fechados Você aí de casa sabe quais são as principais orientações ao consumidor nesse período? A coordenadora executiva do PROCON de Santa Maria, Márcia Rocha, explica A pandemia sim causou grande impacto nas relações de consumo e isso em todas elas Podemos começar a elencar aumento de cesta básica, construção civil, empréstimos consignados não solicitados E vários outros problemas que os consumidores vêm enfrentando desde o ano passado E principalmente o público idoso ou aqueles que não têm facilidade com plataformas digitais A gente orienta que as pessoas não façam, não comprem ou não tenham contatos para empréstimo Para qualquer outro tipo desses itens que a gente vem observando que está acontecendo em muito Empréstimos consignados não solicitados principalmente pelas pessoas que têm aposentadoria Que não contratem nada por WhatsApp, que não contratem nada por rede social Que tem que procurar os canais oficiais antes de fazer qualquer coisa Em rede social e WhatsApp é terminantemente perigoso de fazer qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de contratação Para acompanhar esse e outros assuntos, sintonize sua televisão no canal aberto 18.2 Ou se preferir, nos acompanhe no canal do YouTube TV Câmara Santa Maria TV Câmara, a tela da cidadania Câmara, a tela da cidadania